Fala aí rapaziada, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PS 2017, nossa Master League aqui no São Paulo rapaziada Vamos dar uma olhada no calendário aqui porque hoje o bagulho é doido mesmo irmão Tem jogo contra o Grêmio e depois tem jogo da final da Sul-Americana, não, da Libertadores contra o Godoy Cruz aqui parça Então dois jogos difíceis o Pacas, o primeiro eu vou utilizar os jogadores que não estão tão cansados pra poder jogar o Brasileirão aqui Que a gente menos interessa né, e aí eu quero saber aqui ó, a final contra o Godoy Cruz aqui lá na Argentina Então vambora moleque, vambora jogar contra os caras aqui então, o time tem que estar 100% pra poder enfrentar os caras Tem negociação antes, tem o último dia da janela de transferência e cara eu tô lendo muitos comentários, muita gente pedindo me contratar um goleiro top Ó o Diego recebeu uma proposta aqui, eu não vendo o Diego pelo menos até terminar essa Libertadores Então vamos interromper as negociações, não quero vender ninguém do time titular aqui Já tive que perder o Cazares e o Maicon né, e o Carlinhos, três jogadores do time titular a gente já perdeu Então vamos prestar atenção aqui ó, o Hernanes claro que eu vou baixar, pedir pra baixar aqui a taxa né, de transferência Eles devem abaixar, o Ricardo Goulart aqui 82 milhões É, caramba mano, 82 milhões o Ricardo Goulart, tá louco não, não, muito dinheiro Prefiro o Hernanes, então vamos abaixar aqui e eu vou mandar proposta pra um goleiro top Que muita gente pediu pra não tentar contratar, que é o Diego Alves, deixa eu pesquisar ele aqui Deixa eu ver se ele tá aqui mano, Diego, é, cadê o espaço aqui, Diego Alves, cadê Diego Alves Vamos ver, a molecada falou que se o Flamengo contratou eu também consigo, mas não sei não mano Deve ser caro pra caramba o Diego Alves porque ele tá jogando na Europa né, tá aqui ele do Valencia Vamos adicionar ele aos jogadores listados e vamos tentar lógico a contratação do maluco Beleza, mandei proposta aqui, tem que esperar agora, outros clubes que tá acontecendo aqui Tá, esperar, vamos avançar então rapaziada, vamos pro jogo contra o Gran... Ah não, antes tem que terminar aqui as contratações né, tem que terminar todas as contratações aqui Mano, muita gente pedindo de bala, rapaziada, não seria legal contratar o de bala pra jogar no São Paulo Eu gosto de fazer uma coisa mais realista mano, então, contratar o de bala não teria sentido nenhum fazer isso aqui né Então eu acho que seria meio sem graça e eu não gosto de fazer esse tipo de coisa aqui Porque senão fica meio... eu fico meio desmotivado a gravar se eu começar a fazer E outra que a gente não teria nem dinheiro também me contratar o de bala, mesmo se tivesse Eu acho que se fazer coisa irrealista aqui não fica legal pra quem acompanha Claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu respeito quem gosta, mas eu não gosto muito, beleza? Então vamos lá, vamos pra próxima partida contra o Grêmio, partiu jogar fora de casa mano Ixi, nossa, aí é tenso hein parça Mas vamos lá com o time aqui, tá todo mundo desfalcado aqui Ué, não tinha vendido o Carlinhos? Acho que vai sair ainda né Ué, não entendi, por que o Carlinhos não saiu ainda mano? Não entendi, ah não, eu vendi o Matheus Reis, tá certo, tá certo, tá certo, tô errado Ó, vai estrear hoje o Gilson, lateral esquerdo reserva que eu tive que contratar É, ele vai ter que jogar porque o Carlinhos não tá legal, o Carlinhos tem que se preparar pro jogo contra o Godoy Cruz É, o Pato é aqui no meio, Luquinha não tá legal, Luquinha tá legal Quem que não tá legal aqui, deixa eu ver, o Alexandre Pato, o Patinho não tá legal Coloca o Luiz Araújo ali pra jogar então Vitinho, Vinicius Tank aqui não é, coloca o Guilherme Costa pra poder jogar, beleza? Eu vou poupar o Diego também, vou colocar o Matheus Pereira pra poder jogar Bora pro jogo então, sem enrolação, fora de cara Beleza moleque, tá aí o time do Renato Gaúcho, bora ver se é tudo isso mesmo esse Grêmio aí, parça Meu time todo desfalcado aqui, mas vai assim mesmo Vambora que o Brasileirão a gente tá vice-liderando ali né Tá o Atlético Paraná, ele tá aí em primeiro, mas tá em segundo, logo atrás ali buscando a liderança Vambora mano, ixi, o Grêmio começou tocando bem aqui Boa Gilção, estreia do Gilson aí ó Ei Gil, só foi elogiar Gil, fez cagada Veio o Grêmio chegando, bola pra trás, Danilo sobrou Nossa, que sorte ali, Renan Ribeiro ali, não ia pegar nunca Ei Gilção, só foi elogiar o Gilção ali, qual que nós tomamos um gol por erro dele ali Mas beleza, vamos lá, vamos lá Boa jogada do Lucas pro Puffarini, chegou com o sol pra trás, olha o Vitinho Meu Deus do céu, Vitinho O goleiro do Grêmio ali, Marcelo, eu acho que é o Marcelo, o Groi aquele ali Que defesa em parça Mais uma vez o Puffarini chegando ali de fundo, cruzando, dando muita assistência O louco véi, como assim que o cara pegou essa bola mano Cabeçada ali, em cima ele conseguiu erguer o braço na hora e fazer a defesa Tem levantamento aqui, Guilherme Costela Guilherme Costeleta pra dentro da área ali Bola vai sobar com o Grento, e cuida mano, esperta aí time, cadê? Ai, caramba, vai lá pra cá, vai lá pra cá, vai desarmar o Lucas Desarmou o Ju e já deu falta, logicamente, né? Bom contra-ataque aqui, parça, bom contra-ataque aqui, Vinícius Araújo Lucas Moura, passa ali, passa ali no meio, parça Boa bola aqui, Vitinho, devolveu Daqui mesmo, moleque, do meio da rua pra fora ali Quem foi o infeliz ali? Foi o Costa, né? Foi o Guilherme Costa ali, rapaziada Vamos olhar de novo aqui no replay, pra gente ter bem certeza do lance Olha lá, Vitola, tocou pra trás Guilherme Costa, canhoto, bateu com a direita Foi até um chute razoavelmente bom aí, pra quem não tem a direita, né? Vixi, ó, o Grêmio tabelando Chegou, o Grêmio joga bem, mano Olha aí que jogadaça do parça aqui Chutou pra lá pra cá, sobrou pro Rodrigão Vamos lá, Rodrigão, Rodrigo cai ali O Maicão foi embora, agora tem que ser Rodrigão Ih, rapaz, acabou o Renan No voleio ali, na voadeira que ele ali conseguiu pegar Sobrou Gilção Gilção é um bom jogador, viu, mano? Ele falhou aquela hora ali Ele falhou aquela hora que eu tava mostrando pra vocês no início lá Mas não tem problema não, ele jogou bem É um bom jogador Ele só não apoia tanto, igual apoiava o Carlinhos, né? Igual apoiava o Matheus Reis e o Carlinhos Mas é um ótimo jogador, mano Então vamos lá, rapaziada Tá valendo aqui o segundo tempo O Grêmio jogou melhor que o nosso time A gente não teve muita criação de jogada Mano, o Cazares faz muita falta nesse time pra criar jogada Faz muita falta, infelizmente, né? Fazer o quê? O cara não era nosso, né? Era do Atlético, mano Tentei contratar, não deu E os caras não quis negociar Lá na ponta do Danilo Isso! Nossa, muito forte demais Não vai pegar, mas nem se tem um avião Nas costas colado ali O Guilherme Costa conseguiu o passe bonito aqui Vitinho, chegou Vitinho Vai Vitinho, vai trazendo pra dentro Vitinho, bobola ali no meio Era pro Matheus Sobrou de perna esquerda Pancadação Pancadação Não existe essa palavra não Mas agora não acabou de inventar mesmo Pancadação do Vitinho ali de esquerda Dá nada não, moleque Vamos lá que dá tempo de ganhar ainda Ó, jogadaça Ó, isso Chegou Vitinho lá de funda Levantou pro meio Pro gol Vamos, Nandão Vamos só pra Luiz Araújo, moleque 31 de testa Fazendo a estreia dele na temporada E metendo o gol, hein Rapaz, que moral danada Que vai criando o moleque aqui agora Olha lá, Nandão Cruzamento Jogada bem Nossa, que jogada trabalhada, né Ó, na moral Meu time joga muito Ó, levantamento do Vitinho Ó, cabeçada do Luiz Araújo ali Sem chance pro goleiro 1x0 pra nós, né, fi? Vocês acham que não ia perder? Calma, espera acabar o jogo primeiro Depois vocês falam que não ia perder Olha lá, 1x0 Luiz Araújo de testa Calma, falta jogo ainda, né Falta bastante minuto ainda pra acabar a parada Então vamos lá Boa bola Vamos ver o Matheus Pereira Foi levando Tá sozinho Bateu Pra fora do gol de perna esquerda Seu três dedo ali o bagulho Trivela, né Trivela, três dedo É a mesma parada lá o Lucas Ó, botou na frente Matheus Pereira Eu poderia ter trazido um pouquinho mais Mas fiquei com medo De chegar algum jogador Não tinha como nem chegar ninguém Poderia ter ido mais pra frente Ter feito uma jogadinha mais decente Nenandão Mas não deu, parça Valeu Ó o Vitinho Boa bola do Vitinho Se passa ali Era meio gol já, hein Mano, fazia uns três jogos Que eu não conseguia fazer gol já O time já tava só empatando 0 a 0 E agora a gente conseguiu Então é legal, legal Luiz Araújo Uma alternativa pro time Nenhum pato não tinha conseguido Luiz Araújo é um bom jogador Eu achava que o Gilberto Ainda era melhor que ele Que a gente acabou vendendo Pro time da Inglaterra Mas o Luiz Araújo tem muito É mais novo, né Tem como aumentar mais esse overall dele aí Beleza, acabou o primeiro O jogo Primeiro tempo, não Acabou o primeiro jogo Aqui do episódio Agora tem o segundo jogo Que é a grande final Da Liberta Eu vou deixar rolar o jogo inteiro, né Vocês falaram que era pra deixar rolar O jogo inteiro da final Da Libertadores Então vamos lá Porque a final, mano Vale taça Uma taça pra nós aqui Mais uma Pra gente poder complementar As outras aqui Pra ficar cheio das taças mesmo Cadê? Olha lá Contra o Godoy Cruz Ah, tem negociação antes Pera aí Que tem negociação antes Eu achei que ia fechar a janela Antes ali Mas não fechou não Então Ixi, mano O Diego Alves ali Parece que não vem não, rapaziada Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Outros clubes Hernanes 58 milhões Ricardo Goulart aqui Não vem Marcão Tá emprestado Diego Alves Não vem, mano Então, rapaziada Eu vou fechar com o Hernanes Eu tô achando Deixa eu só tentar ajustar Um pouquinho mais Será que eles... Eu vou tentar pela última vez Abaixar um pouquinho mais Aqui do Hernanes Vou buscar outro goleiro Tá difícil achar goleiro bom aqui, hein Pô, cara Vocês falaram bastante aí Mas a maioria tá com o Verão baixo aqui, mano Porque, né Tá meio desatualizado aqui O Walter é muito dinheiro Eu tenho um Neto Eu vou tentar mais uma vez o Neto aqui Pô, cara Libera um Neto Eu vou tentar mais uma vez o... Ah, não tem como Tem que esperar, né Então vamos aguardar Vamos esperar Vamos avançar Fazer o jogo da final Focar na final Depois a gente vê Negócio de contratação aí no... O restante da temporada Porque daí dá pra brigar pelo brasileiro, hein Eu acho que vai dar pra brigar Pelo Campeonato Brasileiro ainda E... Olha lá De novo negociação Vixe Oferta pra treinar seleção agora É isso mesmo, produção? Vamos ver Olha lá Vaga de técnico Caramba, hein, cachorro Vamos ver É isso mesmo Olha lá Oferta de treinador aqui Escócia, Croácia, Holanda Olha a Bélgica, mano Dessas um A Bélgica é a melhor, hein E a Sérvia Mas eu não vou treinar seleção agora Porque o meu foco aqui Eu vi cheio de problema O time tá todo cheio de problema Vamos ter que resolver esses problemas aí mesmo Peraí Trocar o Lucas e o Vitinho de lugar Vamos lá O trio de ataque aqui vai ter que funcionar Ponto direito não Segundo tacante Vai ter que funcionar esse time aqui, mano Cadê o Guilherme Costa aqui? Diego vou colocar na esquerda Guilherme Costa Danilo Nossa, o Bufari não tá legal O Renan não tá legal E o Lucas também não tá legal Não interessa Vai jogar todo mundo Não quero nem saber se tá bem Se não tá Se tá com uma perna Se tá com duas pernas Se tá com três pernas Se tá com um dedo caindo Uma unha trincada Não quero nem saber, parça Vai jogar aí a final Bora pro jogo contra o Godoy Cruz Vamos lá Beleza, rapaziada, já tem muita fumaça aí na arquibancada ali Você vê que a torcida tá em peso Então bora, rapaziada, tá valendo aí Segundo jogo, o primeiro foi 0x0, né Então 0x0 aqui também vai pros pênaltis Empate com gols aqui, eu não sei Afinal, acho que não tem esse negócio de gol fora de casa, né Afinal, acho que é se empatar com gol também vai pros pênaltis Eu acho que é assim, mano Pelo menos Libertadores na vida real É assim que funciona Então vamos ver como é que é as regras do campeone aqui Então beleza, mas eu quero ser campeão ganhando, né Carlinhos tá de volta no time, ó o Lucas Lucas que não tá legal hoje, mas vai ter que jogar mesmo assim, filho Vai ter que jogar mesmo assim Aí os caras me avisam de download de um chart de uma hora dessa no canto ali, parça Sai daí, sai daí Vambora pra final aqui Vou jogar direto pra vocês verem, então vamos Tocando bola Bonitamente, tabelando Pra lá pra cá, você vê que a gente tá com a bola no pé por enquanto O Lucas tentou Ih, rapaz, rapaz, olha o contra-ataque Olha o contra-ataque, vai Danilo Danilo que toma sempre essas paradas aí Não conseguiu tomar Carletos, vambora Ixi, adiantei demais, adiantei demais Ainda bem que deu pra consertar Boa Vai Pato Vai Pato Bonita bola do Pato pro Vitinho Pé na direita Infeliz Tá com o pé torto Eita bixiga, olha lá, mano O gol que eu perdi com o Vitinho, parça Que jogadaça do Pato Que jogadaça do Pato com o Guilherme Costa Ali, olha lá, ó Ah, só ele e o gol, mano Eles tinham que ter escolhido outro canto Acabei desperdiçando a chance de ganhar alguma coisa aqui hoje, hein Caramba Mas calma, calma Tá só começando 15 minutos de jogo só Então vamos ver, né O Adair Cruz sai com a bola dominada Tem que pressionar aqui em cima já Cuidar dos lançamentos Eles têm essas bixinhas Esses lançamentos deles aí Que incomodam, mano Lançamentão do time deles aí incomoda pra caramba Bola no Pato Tem que voltar muito Nossa, cagada que eu fiz aqui, mano Tem que voltar muito pra conseguir ficar com a bola E aí, ó, contra-ataque Pera Dominou Limpou Trouxe pro meio Eu não sei se o Renan chegou a relar nela Mas se relou, salvou Se relou Não, não relou Caramba, parça Os caras também perderam um gol Se eu perdi um lá, os caras perderam um aqui 21 minutos de partida Vai tocar ali Vai passar em cima Vai passar Isso Sempre ele Buffarine Espera a passagem do Buffarine de novo Isso, moleque Agora é só levantamento Vai Caprichou Levantou no Pato Pro gol Do São Paulo Na final Alexandre Pato Vamos, Pato Número 7 e 7 ali O infeliz Qual furou a bola? Nem que fure Nem que fure a bola, Pato Não dá nada, não Chifrou a bola mesmo Pro furo do gol 1 a 0 aqui na final do campeonato Vamos levantando Vamos levantando a taça Com esse gol aí, hein Que esse gol aí Deixa a gente bem Bem com moral aí Pra poder levantar As orelhas da taça ali Vamos ver Bonita jogada ali com o Pato Vitinho Olha a jogadaça Olha o cruzamento Mano, é uma jogada que o time tem Há muito tempo E que sempre funciona É o cruzamento do Buffarine Pra testada de alguém Ou o Vitinho Ou o Pato O Lucas não cabeceia muito não Mas tá sempre dando certo Tá aí Alexandre Pato 1 a 0 na final Por enquanto A gente vai sendo campeão 25 minutos Ainda é cedo pra fazer um gol A gente conseguiu fazer um gol logo cedo Isso que é importante aqui E aí eles começam Com esse lançamento Tão besta deles Olha lá E é perigoso que dá certo Sempre eles conseguem chegar no ataque Ué, Juiz O que você deu aí? Ainda bem que você roubou pra nós Se roubar pra eles aí Eu ia ficar brabo Ficar nervoso aí Mas beleza E não, eu roubou pra eles mesmo Ah, infeliz Vamos ver Vem bola na área Levantamento Renan Vai salvando no rebote Nossa Agora a gente tem que recalma Mano, o Renan salvou nós ali Agora grandão Salvou nós grandão Olha lá Bola no chão difícil Ah, mano Vocês tem certeza Não é preciso de goleiro mesmo? Vocês tem certeza? Eu preciso de um reserva Mas pra ser titular Eu não sei se precisa não Porque o Renan Vai salvando ali Segunda vez já Que ele salva E é isso aí, velho Vamos lá Vamos continuar tocando bola aqui 29 minutos Por enquanto Por enquanto A gente vai conseguindo manter Agora eu vou tocando com calma Eu vou tocando bola de boa Se eu vou sentar em cima do placar Ele fica de boa Peraí, Vitinho Bola nele Bola nele Bufarinho Jogador muito importante Nesse time É difícil, hein, mano Se eu chegasse e vender O Bufarinho Eu não sei o que eu faria, não Porque o cara é monstro Ele me lembra muito O estilo do Fagner, mano É um cara que apoia bastante Tem velocidade Bom passe O maluco é monstro Nem parece ser lateral direita Ó Pera Danilo Tem que tocar Diego passou Vamos virar esse jogo lá Do outro lado Isso, moleque Boa inversão Vamos tocando bola aqui, mano Bola no meio Ó Jogadaça Vai Bufarinho Bota na frente Bufarinho Bota na frente Não ganhou Agora perdeu Agora tem que cuidar Tem aqueles lançamentão Olha lá O que eu falei Acabei de falar O lançamento Lucão foi lá E fez ali Chegou a girar Igual o Beyblade Fez um giro Igual o Beyblade Igual um peão Da casa própria Ali no campo Ali Pera aí Toca aqui, parça Isso, Danilo Diego Ó o Pato Jogada bonita Do time Calma aqui Ah, Pato Tem que ser mais espertão, fio Aí, Danilão Conseguiu tomar Pera lá Rapaziada Um minuto de acréscimo Segura a bola, Luquinha Segura a bola Segura a bola E termina o primeiro tempo Aqui, conseguimos Um golzinho Aos 25 do primeiro E vamos manter Na posse de bola Com 71% Mano Tamo bem Tamo bem Mas calma que o Renan Salvou nós ali Então tem que ficar esperto Porque se os caras Fazem um gol aqui Eu já nem sei o que vira Então calma Nós estamos com o jogo Na mão agora É só saber controlar Vou jogar a partida inteira Aqui pra vocês verem Vamos, Lucas Jogou bonito Toca de lado Danilo Tabelinha Ó, é nessas tabelinhas Que começa a criar jogada Eita, o Carlinhos Desarmou, caralhos Bonito Ah, juiz Juiz tá fresco, hein Juiz em fresco do caramba Só pra final aí Tá fresquinho Ah, que viadagem, rapaz Mas beleza Vambora Vamos ver aqui Vem lançamento Não pode falar viadagem Agora no YouTube, né, mano Agora tem que tirar a parte Beleza, vamos lá Ó, o Rodrigo Caio De esquerda Bonito Tabelinha Faz um pivor aí Patão Isso, Patão Foi bonito, Patão Peraí, peraí Toca aqui Bufarine Guilherme Costa Jogou muito Guilherme Costa também Jogando bem Não é o Cazares, né Não tá entrosado Igual o Cazares tava Mas eu creio que se ele entrosar Ele pode ficar melhor que o Cazares Porque o overall dele é maior, mano E é mais novo também Acho que é mais novo que o Cazares, eu acho Ixi, olha o toque do maluco De coice de mula Na bola ali Era aí Dominou bonito Vambora Contra-ataque agora Contra-ataque agora Ó, Luquinha Do outro lado tá passando o Vitinho Que passe pro Vitinho O zagueiro infeliz Meteu a testa na bola Cortou, tirou Ave Maria E agora, rapaziada E agora? O clima começa a ficar, né Já começa a chegar naquela época Aquela época Aquele Aquela tensão Na final da partida boa Tirou na hora ali Não consigo nem falar, mano Falar e jogar ao mesmo tempo É difícil pra caramba, rapaz Tenta fazer isso na sua casa Tenta fazer isso na sua casa Aí você vai ver como é complicado Olha lá Toquei pra lá Toquei pra cá Por enquanto Vou conseguindo aqui Vou deixando o time do cara nervoso, né O time dos caras tá nervoso ali Porque eu vou tocando bola Não solta a bola Nem que Pelo amor de Deus Olha lá Nem que eu tenha que voltar lá no Renan Igual eu fiz agora Mas não vou soltar essa bola, não Não vou rifar a bola, não Aposta de bola é tudo aqui, mano Jogadaça do Bufarini Guilherme Costa Danilo Ixi, agora eu fiz cagada, hein Demorando, né Pra fazer uma cagadinha Beleza Tocou Aí, vamos lá Danilo Isso Ih, que bolão agora pro Vitinho Vamos ver, Vitinho Do outro lado tá pedindo Aí não, aí não Aí eu joguei mal Aí eu joguei mal pra caramba Desarme do... Ah, caramba, velho Quase que dá certo Eu tinha que fazer mais um Pra ficar tranquilão Suave de boa na lagoa aqui Mas tá difícil Pera aí, bonito Tocou Isso Nossa, lancei errado Era pro Vitinho Não era pro Pato ali, mano Ih, saíram jogando errado Vitinho Boa bola Alexandre Pato Levantou Ah, goleiro chato Ramires O nome do goleiro ali Impediu ali Porque o Luquinha Ia fazer o gol, hein Falta nove minutos Pra acabar, rapaziada Tá quase Tá quase aqui A gente vai levantar A taça mais importante Pera que não acabou Esse cara tá tocando bola Tira, tira, tira Pro mato Chuta pro mato Chuta pra qualquer lugar Que você chutar Só não chuta pro gol contra O resto tá bom Vamos ver o contra-ataque aqui Botou pra correr o Lucas Vai essa bola no Pato Não, mano O trem Falta quatro minutos, rapaziada É só segurar Só aguentar um pouquinho Vamos fazer essa segurada aqui Olha lá Saiu todo mundo Entrou todo mundo Os cara tá nervoso Os cara tá meio que pipocando ali, né Coitado Tá tentando mal O time joga bem Vamos segurar essa bola agora Pera aí Pera aí Vamos tocar isso Ó Ó Tabelinha Diego Boa bola Não boa bola nada O Luquinha tá dormindo O Luquinha não tá legal no jogo não Eu nem mexi também Nem fiz nenhuma substituição Vixe, tira daqui Tira daí Cruza Levantou Olha o Pato Vem o time chegando nos últimos minutos Olha a bola do Lucas no meio Pra defesa do goleiro Vai acabar Acaba o jogo, juiz Acaba o jogo, juiz Já era, fi E é fim de jogo aqui Termina Somos campeões aqui Mais uma vez Da Libertadores Já fui campeão no Santos Fui campeão no Corinthians E agora fui campeão no São Paulo Tá aí, ó Campeão em todo lugar que eu passei Rapaziada Fim de jogo Fim de partida Campeão da Libertadores E agora, moleque? E agora? Quem criticou no início aí Como é que faz? E agora? Olha lá, olha lá Nandão joga muito, fi Respeita a nós Três Libertadores no currículo Joguei quatro finales de Libertadores Ganhei três Uma eu perdi Uma eu perdi com o Santos O resto eu ganhei Tá aí, ó Tá aí o Nandão Feliz Pacas Fazendo festa Olha a taça do rolê, velho Eita Toma lá Consegui o meu objetivo, mano Conseguimos o objetivo final Que era essa taça aí Tá aí Agora Tinha um mundial No fim da temporada Pra disputar Só que agora Nem sei se eu vou ficar No São Paulo mais Agora vamos ver Agora vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Mas o objetivo final Foi alcançado aí Depois de muito trabalho Muitas partidas Muita crítica Muito gol perdido Muitas contratações Conseguimos montar um time Muito competitivo, mano E... Deu trabalho Pra entrosar o time E aí A gente ainda teve dificuldade Perdemos três jogadores Do time titular Antes da final Então foi difícil pra caramba Mas conseguimos Tá aí Uma aposta de bola De 67% Dois chutes a gol Apenas na final A gente conseguiu o gol Alexandre Pato Foi o homem Que fez o gol Do título Beleza Então tá aí Mais um título Pra nós Ganhou 3750 pontos Em EGP Pra jogar o MyClub E é isso aí, mano E agora? Agora eu já nem sei Mais o que acontece aqui Tem negociação Mas acho que vamos ficar Pro próximo episódio Vamos ver se ganhou Bastante dinheiro Com essa Com essa Com essa bagulha aí Com essa final Aí vamos ver Carreira de técnico O que tá acontecendo aqui? Ah, coleção de troféu Logicamente Aqui eu só tenho Uma taça aqui Porque os outros As outras Master League Que eu fiz Eu acabei perdendo O save, né, mano? Porque o meu Playstation 4 Deu problema Mas eu tenho Três libertadores Acho que eu tenho Um mundial E acho que eu tenho Três libertadores Um mundial Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Acho que tem Bastante coisa, hein, mano? Tem uns títulos Da hora ali Mas é isso Ah, no PSG Também eu tenho Bastante títulos Tenho tudo Tenho o Champions Tenho o Mundial Tenho o Campeonato Francês Copa da Fran Tem tudo No PSG Também eu tenho tudo Beleza Vamos ver aqui O Hernanes Os caras aceitaram Baixar pra 50 milhões Então acho que eu posso Fechar com o Hernanes, né, rapaziada? Vamos fechar com ele Os caras baixaram Bastante ali Então vamos Contratamos o Profeta Tá de volta ali Pra poder jogar o Mundial No fim da temporada E goleiro Eu vou ter que buscar Um goleiro Nem que seja da base Não tem muito o que fazer É, deixa eu pesquisar Pera aí Deixa eu dar uma olhada Num goleiro aqui Deixa eu dar uma olhada Nos goleiros aqui Cadê o time? Vamos dar uma olhada Num goleiro da Série A Que seja bacana Que seja da hora aqui É, que seja pra ser reserva mesmo Não tem problema, mano Não tem problema Ó, vamos ver um aqui O Everton do Atlético Paranaense, né Seria interessante Pra ser reserva ali É um bom goleiro Dá até pra ser titular Mas acho que Reserva tava bom o tamanho Então vamos tentar aqui, ó Tentei uma negociação com ele Deixa eu ver quem mais aqui Tentar bandar pra mais de um Que eu tô ligado Que um vai rejeitar, né Então Vamos Sempre ter uma segunda opção É Aqui da Chapecoense Não Deixa eu ver Alisson Lucas França Marcos Cadê os goleiros Bom aqui, rapaz Cadê Diego Cavalieri Mateus Sornosa Marcelo Gruy Bruno Grassi Caramba Cadê os goleiros top aqui Marcelo Lomba Marcelo Lomba Seria pra ser reserva Daria, né Acho que daria Estaria de bom tamanho Estaria Não dá nada Vamos levar aqui Primeiro, claro Eu vou tentar uma com o Danilo Fernandes E aí eu vou tentar o Marcelo Lomba Pra ver aqui Beleza E é isso aí, rapaziada Eu vou terminar esse episódio por aqui Tá aí, a gente conseguiu uma Libertadores aqui O meu objetivo final Foi alcançado Agora o que vier daqui pra frente É lucro Vamos ver se eu vou continuar no São Paulo ou não A minha parte eu já fiz aqui, né mesmo Valeu Até o próximo episódio de amanhã Que daí a gente vai ver O que a gente vai fazer daqui pra frente Fui Tchau 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 Tchau